Quero muito ir no jogo da 2ª rodada do Brasileirão. Ceará e São Paulo, aqui em Fortaleza, no Castelão. Mas tenho um pequeno problema. Faço uso de um respirador artificial que precisa estar ligado na energia para não descarregar. Será que alguém pode me dar uma força? É inexplicável, sabe? Nunca imaginei que os mascotes são um símbolo dos clubes. Chegando lá em casa, aquela resenha que a gente teve foi algo surreal mesmo. Nem dos meus sonhos poderia ter imaginado que seria isso. Muito obrigado. Quero agradecer também aos patrocinadores. A Caixa, patrocinadora do Ceará, ao Banco Inter, patrocinador de São Paulo. Quero agradecer também a todos os torcedores, até rivais, que chegaram junto, ajudando. E agradecer também a, não menos importante, agradecer a Deus, né? E a minha mãe também, que é uma guerreira, que está sempre me acompanhando e tudo. Porque se não fosse essa mulher aqui que vocês estão vendo, talvez eu nem estaria aqui. Tchau, tchau. Obrigado a todos que me ajudaram a realizar esse sonho. Obrigado ao Ceará. Obrigado também à Caixa. A 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 Caixa. O que é isso?